Se o Brasil pode se tornar uma Venezuela, ele tem chances de se tornar uma Venezuela ou não? É improvável. Então, pra virar uma Venezuela mesmo, acho que 90 e poucos por cento da população na Venezuela tá abaixo da linha da pobreza, né? Demora, não é um negócio que acontece do dia pra noite. Você tem que ter muita convicção pra fazer isso, né? Tipo, por anos, assim. Então, eu acho improvável, né? A grande diferença do Brasil pra esses outros países é que o Congresso do Brasil não é tão fechado com o governo assim. O Congresso normalmente estopa, né? Como jogão de mercado financeiro. Que é quando você vai lá e corta. Você vai lá e, cara, não dá mais. Que é impeachment, né? Sim. Fizeram isso com o Collor, fizeram isso com a Dilma. Mas pode discutir se, tipo, putz, mas será que o Lula, ele acabou de ser eleito? Ou será que pode ser impeachado e tal? Eu falo, cara, se ele destruir a economia, eu acho que a probabilidade é alta. Com certeza. Ainda mais porque o Congresso tá mais à direita e tudo mais. Mas vai acontecer? Acho que demora, né? Eu não acho que é um negócio rápido. Pelo menos seis meses e talvez até mais. Se for rápido, né? Mas o que eu acho que vai ser muito rápido é a resposta do mercado financeiro. E aí já tá todo mundo. Tipo, assim, tem muita gente no próprio mercado financeiro que apoiou o Lula, né? Fez o L antes das eleições. E, assim, esses caras têm contatos e tudo mais. Já tá todo mundo ligando pra Brasília. E, assim, o telefone dos analistas políticos de Brasília, dos deputados, senadores... Não deve parar de tocar, né? Cara, óbvio, tá todo mundo ligando falando, cara, é isso mesmo? Porque o cara quer saber. Tipo, assim, eu compro ou vendo, né? Eu compro dólar ou eu compro bolsa. Tipo, qual vai ser, entendeu? Então, obviamente, esses agentes estão botando pressão lá. E até empresários e tudo mais. Porque o mercado financeiro sempre funciona mais rápido, né? Mas empresários e tal também não querem ver o país indo pro braco. Vamos botar pressão lá também. Então, vai ser essa queda de braço. Não sei. Acho que começou mal, né? Começou bem mal. Assim, pior impossível. É... Tem que ver se vai por aí. Como o Lula não é a Dilma, não tem tanta convicção como a Dilma, eu acho que ele volta atrás. Mas, mesmo assim, já foi um... Foi um começo, assim, dois passos pra trás. Já começou muito mal. Nem começou, né? E começou muito mal. Na verdade, nem começou. E o mercado não vai deixar barato, assim. Falar, vamos ver. Tipo, cara, o mercado vai antes, com certeza. E por isso que os caras estão ligando pra todo mundo em Brasília também. Falar, ó... Se essa PEC passa, tipo, eu já vou shortear a Bolsa, comprar dólar e vender juros antes, entendeu? E os caras são gigantes. A gente vai ver o mercado se movimentando, né? Já tá se movimentando, né? Já tá, velho. Já começou a subir dólar, caiu Bolsa. É, a Bolsa tá caindo 3 hoje. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Tchau, tchau.